Tem uma manifestação que foi feita pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Ele admitiu que é possível que membros do primeiro comando da capital, o PCC, tenham ido para Portugal. A declaração aconteceu depois de um encontro na sede da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa em Lisboa. Ele disse que está atento ao problema de facções criminosas brasileiras lá no país de Portugal. Vamos acompanhar. É possível que alguns integrantes de facções criminosas tenham vindo para Portugal, até pela facilidade da língua e pela acolhida tradicional que Portugal dá aos brasileiros e reciprocamente que nós no Brasil damos aos portugueses. Isso pode eventualmente ter facilitado isso. Mas estamos atentos a esse fenômeno. A nossa Polícia Federal em especial está colaborando com todas as informações possíveis com as autoridades portuguesas. Também, sobretudo, no âmbito do tráfico de drogas, porque o Brasil, lamentavelmente, que não produz drogas, ele é um corredor de exportação de drogas. Gustavo Segre, como é que você avalia esse diagnóstico que está sendo feito pelo ministro? É possível que tenha, na minha visão é, temos certeza que foram. E a dúvida não é que Portugal recepciona os brasileiros. Recepciona os brasileiros decentes. Imagino que tenha uma informação de inteligência observando. Tem uma pessoa aqui que está sendo investigada, eventualmente processada. Temos ele como identificado como um dos líderes de uma facção criminosa. Cuidado quando vai lá. Muitas vezes, inclusive, a gente observa isso em seriados na TV. Não pode pegar aqui, avisa que está indo através de um voo comercial e as autoridades daquele país ficam de olho, se não tem nenhum pedido de restrição de liberdade, para acompanhar que atos ilícitos essa pessoa possa eventualmente fazer. Mas, de alguma maneira, o fato de aceitar que o Brasil, não produzindo, é um corredor de drogas, é um atestado de incompetência do governo, das autoridades de segurança, em relação a essa atividade que é ilícita. Se aceita que está sendo acontecer esse tipo de delito e ele não consegue controlar o delito, está faltando competência aí. E, Perno, você acha que há um atestado de incompetência do governo ao fazer o diagnóstico, mas não impedir que isso aconteça? Não, um diagnóstico honesto, um diagnóstico do que sempre aconteceu no Brasil. O Brasil sempre foi um corredor, infelizmente. E, o PCC, a novidade é que o PCC vai cada vez mais se tornando um grupo transnacional do crime. O PCC, a gente sempre soube que ele tem conexões com os vizinhos aqui da América do Sul. Agora ele passa a ter conexões além marco. Por que isso acontece? Porque, cada vez mais, esses grupos como o TCC, eles também vão se inserindo no mercado formal para esquentar dinheiro. Então, ficar só trabalhando, entre aspas, no tráfico de drogas, por exemplo, é uma atividade de muito risco. É melhor, por exemplo, para eles, comprar empresas de transporte. Esquenta o dinheiro lá. Quais são as ferramentas que cabem ao governo federal agora, Gani, no teu ponto de vista? Olha, melhorar o controle nas fronteiras. Eu sei da dificuldade que é isso, porque o Brasil faz fronteiras com muitos países. Tem uma fronteira que é de difícil controle, mas alguma coisa tem que ser feita. Isso porque você tem áreas ali de selva e é muito difícil você controlar e muito extensa. Melhorar também o controle nos portos, porque boa parte das drogas e de armas também trafega por ali, né? E combater a lavagem de dinheiro que bem citou aqui o Piperno. Quer dizer, a tentativa de asfixiar o crime organizado financeiramente. Porque por trás do traficante tem alguém que está financiando esse negócio. Agora, José, você acredita que ao mesmo tempo, e agora às 5h51, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, hein? Já já espero vocês para o giro final. Você acredita que ao mesmo tempo que o ministro da Justiça aponta o problema, ele também tem que trazer pelo menos um começo de solução? Eu entendo, porque, aliás, eu tenho até um pensamento particular de que quanto mais falamos e quanto mais colocamos poderes nas mãos ou citamos essas facções, mas nós empoderamos essas facções, porque isso é um ato político, né? A política é assim, e eles imitam a política também. Aliás, a criação do primeiro grupo é atribuída exatamente à prisão de políticos, né? Na época do governo da ditadura militar, em que se colocou na mesma célula políticos e bandidos. E eles disseram, nós temos que organizar isso aqui, nós temos que colaborar. E foi ali uma célula de uma organização criminosa, né? Com deveres e até com estatuto. Houve a redação de um estatuto. E essas facções têm estatutos, têm constituição. E o poder se conquista através do poder, demonstrando poder ou expectativa de poder. Então, quando o ministro da Justiça disse que o crime organizado no Brasil chegou a essa dimensão de ser transnacional de uma maneira tão grande, porque o Fernandinho Beiramarra, por exemplo, estava foragido e foi preso numa selva lá na Colômbia, quando ele recebeu um tiro e tal, num braço. Então, isso demonstra que ali, lá atrás, eu não me lembro muito bem quando isso aconteceu, mas lá no 2021, isso já dava uma demonstração em 2021, de que o crime já estava organizando transnacionalmente. O que assusta é saber que está indo para os Estados Unidos, já existem evidências disso, e representação também na Colômbia, como se fossem embaixadores, representantes de crime organizado. Então, repetindo, quando o ministro da Justiça... Na verdade, eu acho que não existe mais o Ministério da Justiça, existe o Ministério da Segurança Pública. A Justiça ficou muito pequena, as funções. Tirando a segurança pública do Ministério, fica ali índios, defesa do consumidor, ou seja, quase nada. Mas, enfim, quando ele diz desse poder e não dá uma solução, fica mesmo perigoso e empoderando esse grupo.